É carnaval? Então o maior nome do carnaval, Joãozinho 30, dono de uma forte personalidade e de frases memoráveis. Para Joãozinho 30, Deus, além de brasileiro, é um grande carnavalesco cósmico. Conheça agora o luxo do pensamento de Joãozinho 30. Você sai do Maranhão e vem para o Rio de Janeiro. Eu queria falar um pouquinho do Maranhão, ainda lá do Maranhão. Me diga o seguinte, você lá no Maranhão sonhava com o quê? Você queria vir para o Rio por quê? O que você buscava? Buscava uma coisa muito clara, que era a dança. Nunca tinha visto nenhuma companhia de balé, nunca tinha visto dança e, no entanto, eu tinha certeza do que eu tinha que fazer. Vim para o Rio estudar dança. Vim para o Rio estudar dança. Vim para o Rio estudar dança. É como diz o título do Herredo da Bejaflou desse ano, há um ponto de luz na imensidão. Sempre há uma luz lá no fundo que é a própria centelha, Deus, a palavra Deus em sânscrito quer dizer deva, luz. Dentro de todos nós há o ponto de luz, e te digo mais, quanto mais escuro, de repente mais esse ponto de luz pode se ressaltar. Busca mesmo esse ponto de luz. A cada minuto, a cada segundo, porque você só pode construir alguma coisa positiva se você obedecer e você tiver consciência daquela frase do Templo de Delfos. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo.